Salve, salve galerinha do canal, meu game favorito Sejam bem-vindos a mais um episódio da minha evolução É isso, teu bom Guys, se você tá curtindo Deixa o like aí Deixa o likezão aí No começo, se inscreve aí Se você é novo no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nada, maluco Beleza? É nóis, vamos começar, né? Em pivot push Todo mundo pela direita, como sempre Começou Sacanagem, mano Esse cara não tapa, amor Tchau, tchau Tchau E aí 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 Galerinha E aí 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 Se você curte o episódio de hoje Chega no like, se inscreve, compartilha Tamo junto, é nóis Até a próxima, valeu, fui!